E aí rapaziada mano vamos tá encostando lá na moto 1 tá escolhendo capacete para o sorteio rapaziada é isso mesmo fio que vai fortalecer nós mano eu vou tá encostando lá se acompanha mano a loja é monstra já vou deixar a descrição aí ó para vocês mano todo tipo de capacete você pensar lá tem então é isso rapaziada tá encostando lá agora acompanha o vídeo aí fio que vai tá pelo do biscoito primeira maneira já deixa o like se inscreve e acompanha a saga mano depois disso o capacete montar o próximo da garibaldas não é uma garibaldas que depois da queda o bagulho ficou louco né mano e é isso vamos gastar um pouquinho com ela carburador frente mano acompanha o vídeo aí que não tem coisas vai vai ver como comprar o que tá faltando o que suou na moto realmente entendeu então é isso os loucos vamos pro vídeo e acompanha que esse vídeo não é da chave fio é nóis tamo junto mano não esquece se você quiser um capacete monstro da hora qualquer tipo de peça os caras lá dá uma atenção e se for se falar que foi por mim tem desconto tem desconto e detalhe vem uma lavagem grátis lá para o cara nossa senhora já pensou e é nóis seus loucos tamo junto acompanha e dá atenção no bagulho ó fio que é só tem uns produtos monstros ó o utilete olha né esses aqui é o defeitozinho mínimo de pintura aqui ó você pega baratinho fio e se for por mim ela vai ter desconto rapaziada as a gvzão o link vai tá na descrição aí mano chama que é sem erro tá ligado ó sem falar as peças em moto em geral hein mano olha mano lá para instar ó meus capacete de lançamento aqui fio que é esse vale rapaziada tudo bem com vocês é o cara da moto antes fechei uma parceira com o paulinho então você não tem desconto aqui na loja então você conhece o paulinho fica na página dele rola na nossa meu falando que você é seguidor dele acompanha no youtube ou no instagram você vai ter um desconto aqui na loja meu e trabalha com uma grande variedade de capacete tem a ganha da c ls2 no risco meu e os capacete de leite você quiser capacete zaxa capacete zaxa na promoção de 1349 além disso aí seguidor dele vai ter um desconto a mais tem capacete que a gente faz outlast meu tem tudo tem parte de jaqueta vestuário em geral peça óleo manutenção a gente faz aqui na loja tem uma oficina completa então qualquer coisa que você comprasse em troca rápida tem troca grátis aqui também temos lava-moto você fez uma compra a 50 reais você ganha um lava-moto com a gente também vão abrir exceção quem for seguidor do paulinho lá na loja também lava-moto grátis aí então precisando de peças acessórios com a sua moto trocar capacete qualquer coisa pode vir aqui pra moto antes tamo junto mano dá uma atenção nesse cap mano cê tá duido cê é louco rapaziada mano quer ganhar esse capacete aqui totalmente grátis mano primeiro link da descrição aí ó entendeu vai tá o link do capacete do sorteio esse capacete vai mano só basta você comentar lá e seguir os seguidores tem que seguir você vai tá concorrendo tem que comentar rapaziada comenta comenta que mano só depende você para você ganhar esse capacete aqui ó detalhe são dois ganhadores primeiro lugar esse capacete segundo lugar duzentos reais firmeza e aí seus loucos tamo junto acompanha o videão que esse vai tá pesado boa para nós deve tá ensurando que tô aqui né mano pneu tá logo como no chão mas é rapaziada vou tá ali que tá levando para trocar os pneus tem um pneu velho que eu achei ali vou tá trocando o pneu tá ligado e mano logo em seguida vou tá indo ali comprar as peças dela que quebrou que quebrou os bons pecinhas olha lá olha ali a frente pode ver ó depois eu leio uma fita uma fita para quebrar o galho e vou tá indo lá mano comprar comprar umas peças vamos ver quantos que vai dar mano bagulho tá louco aqui tá preu lá mané nossa senhora você tá doido olha o salvinho eu me lembrei o pneu agora vamos lá ver o valor das peças que zoou será que vai ficar caro mano pior que não essa motinha aqui é como rapaziada suave o valor é como arrumar as peças dela barato vocês vai ver se eu não tô falando a verdade essa motinha aqui é a moto para trampar fio essa moto que o carro consegue manter vocês vai ver agora vou comprar uma parte de coisa para ela ficar baratinha o mais caro que vai ser vai ser o carburador como eu tô de pregada eu entro aqui para não passar na frente dos homens né para não desrespeitar os caras tá ligado os caras ficar brabo ai meu deus do céu mano os carburador dela tá zoadão tipo agulha nem segura uma alenta tá osso mas ai vamos pelo menos deixar ela zero hoje zero naquelas né algumas coisas porque vai ficar muito salgado também hahaha meu deus do céu mano e quando eu arrumar ela eu vou sair louco no peão dando uns grauzão vocês vão ver coloquei um raspãozinho família vou mostrar para vocês entendeu mano caí que nem um tolê de merda achei que não ia doer nem nada tá pela mano agora eu fui tomar banho mano né vocês não tá ligado hahaha meu deus o bagulho tava como aquele naipe mas é isso tá ligado né rapaziada acontece mano rapaz a gente fala né mosquê 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 mesmo tio bagulho isso é louco acontece graças a deus não tem nada de pior aí mano e bola pra frente entendeu rapaziada mano ó como é bom o bagulho vocês interagir eu tinha pedido minha pulseira que eu não tinha nem visto rapaziada o pessoal comentou no vídeo eu falei nossa quando eu dei o vídeo eu falei nossa ficou lá ia lá saber queria lá saber de pulseira mas é isso eu tô chegando aqui na na loja aqui eu gravo pegando beleza é nós tamo junto mano não deu lá para filmar lá pegando as peças rapaziada tava lotado rapaziada tava lotado lá mano o bagulho desse negócio tava acontecendo no mundo aí o bagulho tá louco e mais mano chegar na goma lá vou mostrar as peças que comprei pra vocês pra vocês não né pra moto as peças que comprei pra moto quanto que ficou aí o custo daquela caidinha mano não ficou muito caro rapaziada você é louco essa motinha aqui é vida o bagulho você monta você monta ela todinha com o valor como fácil ela só não tá pelo na minha mão porque vocês sabem o motivo aí né rapaziada o bagulho é essa moto aqui tem mais multa aqui só uma dica essa moto aqui as multa que tem nela vale o triplo do valor dela pesquisa a tabela dela aí e faz as contas pra vocês ver se vale a pena por isso que eu não coloco um pneu zero nela não deixo ela pelo pelo entendeu mas eu compro um pneuzinho usado coloco mais ou menos porque mano qualquer momento aqui eu posso perder ela rapaziada não ganhar pão entendeu rapaziada aí você vai muitos critiquem aí você vai comprar uma moto nova pra trampar na rua os caras vai e rouba você fica no prejuízo lá pelo amor de deus né tio então é isso amigo chegar na goma lá ó eu mostro pra vocês o valor de tudo que eu comprei primeiro e é isso rapaziada quem não for inscrito se inscreve aí ó deixa o like pra ajudar a nós pra você estar gravando os videão entendeu rapaziada e é isso chegando na goma lá eu gravo pra vocês te vendo é nóis tamo junto acompanha é rapaziada cheguei aqui ó vamos ver tem umas peças né principalzão aqui ó carburador que não tem nada a ver com a queda agora esse aqui já tem ó mano cainelzinho se cai a moto que é cainel portinho de placa a placa tava caindo as entregas se você quiser isso uma graxinha tá ligado um óleozinho pra colocar a gariba notinha daqui a pouco eu vou mostrar o valor pra vocês vocês do painel isso aqui ó é o bloco óptico completo o bloco óptico completo aqui é o parafuso e o maniche vocês viu aí né seus loucos mano vou falar aqui pra vocês agora quantos que eu gastei vou pegar até a notinha aqui pra vocês verem isso que eu não comprei os bagulho do painel que eu já tinha aqui na goma porque mano se as motos caiu zoou o painel não painel lá dentro ligado por fora carcaça esquece dá atenção vou ler aqui pra vocês ó dá atenção a carcaça do painel seis reais carburador noventa e seis as lâmpadas três reais o lubrificante de corrente quatro reais o manete quatro reais o óleo quatorze reais e o parafuso foi dois reais o suporte de placa foi sete reais então mano sem a maturidade necessária ao total aqui cento e sessenta fio cento e sessenta cento e sessenta reais e aí que vocês falam pra mim eu particularmente achei pouco mano achei barato essas motinhas aqui fio com qualquer coisinha você monta ela inteira fio e é isso ó as peças aí vamos partilhar pra baixo pra montar fio mesmo e aí você acompanha o videão fio veja e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Vou sentar aqui e já volto com vocês, Fimesa? É nóis! Boa, boa! E mano, já é outro dia, terminei de montar a moto Só que eu não quis lavar, tava estressado Vou mostrar agora pra vocês como ficou, Fimesa? Então é isso, acompanha Mano, tá um pouquinho sujo do trampo na rua, já sujou ontes Faltou um pneu que eu colocaria e umas coisas dentro, mano, vocês estão ligados que é luxo, tá mexendo nessa mão Acompanha! Agora é mais pra garibaldas Tamo junto Tchau A CIDADE NO BRASIL